E aí tropinha beleza aqui que eu vou trazer mais gameplay dessa vez tô aqui no Marvel Snap e hoje eu vou trazer para vocês aqui um deckzinho que a gente colheu aí a conquista Gold aí de boinha tá é que esse aí dos um dos inscritos que passou para gente a gente foi lá testar o deck e tudo mais e deu muito bom ainda mais que foi aí com a nova carta aí do Bora viu tá vamos tá lá né gente conseguiu ganhar essa conquista Gold vou trazer para vocês aí a partida da Live ele vai jogar vou deixar a partida 2 e a partida 3 porque cada partida ficou com a média de 20 minutos então não vou colocar a primeira partidinha não que vai ter demorado mais uns 20 minutos né aí vai ficar tipo uma hora de vídeo ele só para passar uma conquista Gold acho que não é só umas duas ali acho que já tá sempre dá para ver o potencial do deck né então daqui tá mais ou menos nesse esquema a gente tá usando seus forte aí não se pode porque o deck brinca tá daqui brinca e quando ele brinca você pode dar uma salvada aí dependendo da situação então você acaba sendo bem interessante você vai roleta suas cartas no look de aula né padrãozinho Vespa Jubile e coisas do tipo Cuidado na hora de roletar Jubile no que de alta só roleta Jubile no que já se tiver a Vespa na mão se não tiver não faz isso não que vai ser um crime tá provavelmente vai puxar Vespa uma carta bem inútil aí tem que tomar cuidado com isso quando tem a vez para mudar aqui e Jubile normalmente puxa ela tá ligado lá então você acaba trolando de vez em quando né leve isso em consideração o viu né aí você vai usar dinheiro forte vai puxar tudo GG e é só para parte para o abraço né aí no último turno ali se faz o combinho pode jogar o dia em cima e por aí vai o dia acaba sendo muito bom também contra o deck de lixão né que fica tentando jogar ali os Goblins para o seu lado do campo essas paradas o dia acaba sendo bem interessante nessas situações aí quando acontece tá então daqui assim ele joga em volta de aqui bastante coisas aí e dá para dar esse rolo infelizmente esse deck aqui ele não tem tec card tá não cheio de x essas coisas né um encantes tirou King não tem então você tem que se virar ali em questão do poder bruto mesmo uma hora ou outra vai fazer falta aí mas o deck ficou desse né porque a gente conseguiu ganhar com ele desse né então né tô trazendo para vocês esse tipo aqui mesmo mas o deckzinho mesmo não tendo tec card igual a gente falou a gente ganhou a conquista né ele bota bastante poder poder em campo então acabar tipo você não consegue controlar ali o oponente mas consegue botar um poder interessante também você consegue combater poder contra poder tá então isso aí acaba sendo bem interessante mas cuidado aí com o deck de combo supremo né tipo se você viu um ser a tribunal você não tem um copo é para um ser a tribunal que vai vir vai jogar ali vai fazer 900 de cada lock e nisso nosso deck não acompanha não tá é que sim para fazer 20 e 30 aí nenhuma duas lock a gente até consegue acompanhar mais do que isso aí já começa a ficar embaçado tá apesar do Bill aí chegar a poderes bem absurdo aí vai depender muito da situação e tudo mais mas né daqui sim tá bem crocante partiu lá para game play para vocês irem na prática como puder que está funcionando o editor do jeito ainda não foi ruim né mano a extra coisa aí eu nunca nem vi falar não tomara que dê certo essa parada aí tá agora fazer a play aqui a pena o Tiro um prazer mas tá bom o Tiro um prazer mas tá bom o caraca um prazer nada né aí ó o look já salvando distribuidora de energia de São Paulo mas aí se tiver curto não é culpa deles, não é? eles obrigaram por negócio de raios eles obrigaram por raios vou jogar esse Magneto aqui na esquerda no próximo turno vou talvez o quando jogar nada acaba sendo negado será? será que eu? sim utilizar o aparelho que sofreu dano e tal ah eles podem utilizar esse negócio aí é bom né velho o cara nem deu snap na play dessa me deram snap na play dessa aí ele tá trocando as vezes só com o poder dele aí puxa as cartas lá e tudo se lasca né Felipe mas tá bem da hora ele na maioria ele salva né mas sacado que nem dá pra saber que ele é gold né velho se eu não falasse e mostrasse aqui provavelmente vocês não iam ver que ele era gold melizada tá esse Magneto Gold aí tá foi bom enquanto durou foi bom enquanto durou é quezinho dele é um cera control né com Dark Hawk propriamente ali não dá pra ver não dá pra ver não tá no meio da carta ali só uma pocinha pequenininha é que não dá pra ver né é só um negocinho mínimo ali que esperar né colocar a Cristina ficar brabo pois é eu tenho ela aí que é que não veio link com Kirby né aí eu vou fazer isso aqui por causa do Kirby como esse deck aqui brinca hein mano são as potes que tá salvando né o que isso aqui brinca não tá escrito mas aí contra o deck do cara não adianta né aí o deck do cara não será control tá brincado do Sniper aí tá deixando ainda nossa 3, 6, 7 ele ainda vai tirar o Jeff do aqui tá bom cara jogo viu que se puxar o Jalen Foster ou o final tá tá safe então eu não faço você pode acabar puxando três, quatro, cinco, seis, sete vou tomar um play aqui ainda eu sei que tem jogo pelo menos Deixar priority para ele Talvez não é porque a prioridade Se ele joga a cera Menos pior Alerta, não vem o Mjolnir Me altera Aí, o que que pega aqui agora? Qual o problema? Aqui ele vai matar o nosso final, Tony Ele tem Shang Dark Ele tem Shang Esquerda Pô, ele perdeu a esquerda, não Aqui Tormentas meio Quantas cartas que eu tenho daqui Eu vou ajudar Ele não vai jogar Acho que é Dark Não, acho que é aquele cara lá de 8 de poder Posto 3 Cláudia Meme Cláudia Meme Direita Puxa, ele esquerda Calma O que ele tem 6, 7, 8, 9, 10, 11, né 2, 3, 14 3 Vou pegar a esquerda Aquele lado de arame é 8 com 3 Com 5, 16 Vou pegar a 16 também, não Na direita Aquele lado de arame é que eu não aparecia mais forte, né? Aquele lado de arame é que eu não aparecia mais forte, né? Nossa, mas eu já ia ganhar por 1 e ele ainda puxou esse negócio aí Mas Esse doidão aqui mesmo, não Na verdade O Shadow Junto Contra Ainda bem que ele não tinha xang A esposa não cresce nesse deck? Pior que briga Cresce sim Mas Seu outra carta acho que seria melhor do que ele ainda o poder do que o Magneto direito é God e o cera tem um gladiamento a medusa ela tem efeito aí tanta carta nova bacana aí que não tem efeito é a medusa tá você perdeu ali eu peguei não Felipe teve como não é do cara aquela variante a única que eu gostei também que pegaria era do Xang ainda bem que não veio o direito pegou aqui uma fênix o fênix pegue o direito é na 5 pode ser vai ter que virar uma carta boa na esquerda E aí 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 o trem boa Aí sim, tinha um campo aqui, né? Tive que jogar um aniquilador, sabe? Se tu joga em volta do Galaxias, do Alive, filho. Alive o deck de Galaxias, mano. Eu sou louco. F, né? Onde ele deu o Galaxias? Cadê a rela que o jogo não deu, né? Já pensou? O jogo dá uma relazinha ali. Pegava na direita, pingava tudo no meio. Aí o cara jogava o Galaxias. Aí ele ganhava, porque tinha prioridade. Falava que tinha que trocar por um deck completo, seria legal. Ah, o deck pronto, né? O deck meta que você fala, né? Falei ali, troco por deck completo. 10 cartas aleatórias aí no último. Pena que nós não temos proteção e o cara tem Shang, né? Esse aqui que eles deram de graça na volta. Ia dar de graça na voltação? Mas isso aqui é muito ruim o que acontece. Ele não sabe o que aconteceu, né? 3. Eu acho que eu quero jogar esse visão pra cá, que se cair Doom no Enxalok. Espero que não tenha problema enxer aqui, não. Eu só não quero que ele caia ali sozinho, né? Prefiro que as outras cartas caiam lá. Que loucura de NG agora. Pelo amor de Deus. Eu acho que ele é pitado, né? Face the might of Asgard, Mjölnir! Mjölnir. Ele vai te engaçar o Shang, né? O Shang, né? Da lãs... Da cotação é a Rosales. Você deu direito, né? Quita. Quita nada. Ele que tem que tá. Comprou ela também? Pegou ela com o Kip e com a Arquipiris. Pegou o Gold? Caraca. Veio que eles foram do Troll? Que boa, né? Agora pô. Ai, pô. Snap dele agora. Vejo o cardo com mais de 10 de poder. Tem que botar com o Shang e o Jhon&S. Esse safado ganho jogos desde sempre, né? muito amigo, muito amigo, mano Snap de volta Próximo turno vai ter dimensão aqui Pra jogar junto com A Jane Foster Snap, né Snap Snap, Snap Obrigado, Ninho, Dentinho, Seda, muito bom Muito bom Ele deve ter encounters também, né Ele deve ter encounters também Pra antes, agora ele corre, ele correu não, ó Puxar o Bionia primeiro, né Depois eu jogo aqui Por isso que eu não roleto ele sem querer, né Deixa meio pro Odin É, isso que eu pensei Dá pra deixar meio pro Odin ainda no último turno Eu podia ter jogado duas, meio, né Deve jogar uma só Preciso bom também Eu trolei Ele tem Legend Vixi, Legend é Broke também, né Esse é um spot Mas não tem como ele ganha a esquerda, não tem? Não tem como ele ganha a esquerda, não tem? É, isso Ele vai querer dar Shang na direita, né Ele tem que jogar o gladiador lá, né Ele não vai Dá pra dar o Odin, pô Odin meio mesmo Não tem como ele ganha a esquerda, não? Como ele ganha a esquerda, não tem como Na direita, a maior dele é oito Oito com quinze Vinte e três Dezenove com cinco Vinte e quatro Vai nisso, né Ele nem precisa do Bill Eu só prender Chipsons Guard Ah, né Depois pode vir até o Magneto Bay ainda Ele deve jogar o doidão meio, né Do Odin mesmo, hein Passa direta, hein, meu, mano Foi isso mesmo Vai vir de ser control ali, ó Praticamente não tô acompanhando nenhum gringo, não, por enquanto Deve tá se tomando emoji de Não acredito em você até agora Deve tá Pode dar um Shang no vento Não dar jane É Pega o Tori e o Bill Tinha que usar jane pra deixar o cara Na mão, né Foi top, foi top Aqui veio combadão supremo, né Combadão supremo já era, né Mas não tem um counter pra combadão supremo, não Se não temos counter pra combadão supremo, não Vixi, melhor snap, é melhor recuar, né Será que deu três? Deve ser Será que deu três ou nela, né Snap aqui era melhor recuar Eu só vou jogar O deck é pesado mesmo, então O deck é pesado mesmo, então O deck é pesado mesmo, então Não acredito que vai dar strength Qual que não é o deck do cara O deck é nosso, né Não vou dar jane não Senão não fica sem draw Eu quero ficar sem draw Não importa essa ultima draw não, né Tá ganhando esse dedo Segura o máximo pra ver o deck dele? Pois é Terei certeza? C3 mesmo C3 mesmo pelo visto Aquele brick não ganharam, né Aquele brick não ganharam isso, não Seria que custou quase, talvez, né Não dá pra fazer nada, não Aqui ele tá com o visível, né Valkyria com Acho que ele vai finalizar de Valkyria com aquele doidão lá Não, ele pegou desfoto, não Esse cérebro é bem tão Não ganha disso? Acho que não ganha não, hein Ai, cadê o martelo? 3, 4, 6, 7 Esse aqui é draw, mano Não fez nenhum martelo Não sei, eu não sei se eu não sei se eu tiver Dessa 3, ela vai ser 3, mano Mano, vai dar uma tela pra não tentar cair a direita Vai dar, mano o cérebro você já perde é compensa não é isso daqui nosso filho não tem uma mata que assim para eu dar uma resposta aí mas é que não é meu poder bruto né mas e ainda é a valkyria né fora a valkyria ali que podia vir para o cara normalmente a galera não usa que o mug no c3 não né atualmente acho que não tá usando não mas aí vem subterrânea é possível ele tinha faz a boa é no brinque do oponente chegaram o brinque do oponente o snack estão barabio e aí máximos barabio né oito para que cê tá é tranquilão é que tarde é o magneto é o magneto e gravamos só no magneto né e quebra as pernas do ventinho quebra e quebra muito né e nem é pouco e pedra é não faz diferença né lá virou todas as cartas e a gente perdeu a capa ainda e não pode usar mais e aí e ele tem que pular turno aí ele tacava uma volta e já ganhava e agora a farmáquia conquista né é isso né na formezinho aqui que ele que dá né o caraca mano e tá tenso tá tenso aqui não tá bom para nós não vai tomando taca de c3 hein e c3 tá mais velho você vê que eu li outro dia mas tava amassando com c3 né e os paginets ficam bonitos com essas bolinhas Azul aí estourado tem um destaque com ele e a esquerda que a gente ignora já né do meio é God para nós e três vezes a Tempestade não normalmente mais de que nem e agora que eu tirei foi então foi um eu aperta boa ali não viu e o torce vinte a sexta né e o torre vamo lá e ele e ele tá querendo vindo de Valk mano ele tá garantindo agora que querendo vindo de Valk né e eu vou jogar pela esquerda ali vai o pera o pilhante esse é verdade né que é puxa Vespa de novo né e eu não sorte e aí o que é bom a gente a gente aí ele tava tirando limbo eu vou dar eu tá eu assistindo o jogo eles o que eu vim ele não vem nunca nem E aí E aí eu sou Magneto eu não preciso ganhar lá se ele joga Volk ele vai perder esquerda não vai pro Magneto se ele joga Volk eu peguei lá aqui é bom para nós né são veio Magneto você ganha ganha não pô Magneto veio Magneto puxa nada não hein ele deve dar vai puxar nada ele deve dar cérebro ganha mais um com campo e que ganha mais um a puxar móveis né faz ponta mas ele nem jogou cérebro ainda ah vamos testar estranho aí se puxar o do que é God agora Iron Man eu amo mesmo hein eu tô de nice eu tô de nice ai Doom pelo menos eu o Mjolnir para ufar mais ainda se eu jogo Magneto esquerda não ia tomar ataca suprema né ai ia tomar ataca suprema ele jogou fora o negócio né Magneto tá top né cê tá doido é bem vai que vá esgota ele tem pick cage xandar de novo hein o jogo tá para nós hein jogo tá para nós hein xandar de novo xandar é só guardar o Magneto pro xandar né resumo dessa batalha xandar eu sei lá que tão te ajudando também né ah é uma ajuda ele outra ajuda nós né esse cara vai puxar uma capa só ali né eu vou jogar essa vez para fora mano jogou pô aqui que cê caiu o Odin já tá ligado né sai para logo vai ter Magic pô vai ter Magic de jogar sétimo turno ou Scarlet né acertei Magic que foda é isso Snap bora no Snap então colocar essa vez para fora toma aí nice acho que não existe é isso né acho que não existe é só dar ataca nele tem que jogar por duas locks será que eu quero Jubili aqui na esquerda Jubili esquerda vai bora puxa alguma coisa que presta aí Jubili nota visão raio beta tchau meio vai meio não já tá ganho teoricamente ah não nós quer Magneto meio né se virar um Magneto aqui vai tirar nossa play né também meu amigo olha lá a Magic veio a Neto a gente pegou ainda é não é nem pegou ele ainda né mas não não vem nenhuma né vou puxar o bagulho do Thor de novo vou ativar ele vou puxar dois Mjolnir e uma Vespa aí a última draw é Magneto 100% bora a E aí o 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 Tem como ganhar não, tem? Será que dá pra ganhar isso? Não dá não, né? Tem? A ideia da mística meio Valky direita, Xan indo direita. Tem que ter vinte e meio? Bora. Ah, fé. Só direita? Fala, mano. Comprei o pau. Depois me fala o sério. Tá jogando? Demorou, Carlão. Passar lá pra tu. É que nós tá jogando no servidor privado, né? Então, vamos ver se vai sentrando no servidor aberto lá pra dar pra dar um simbolo. Vou puxar o que dele aqui. Caraca, ele givou. Ele não comprou não, hein? Minha, para mim. Vítimo. De quatorze, vinte e um. Vai pro empate? Vai ganhar no desempate? Ele não tinha pespa bufada, não? Ai. Ele acertava o Valky direita, ele ganha? Não, se ele jogasse lá, ele ganhava? Achei só que ele tava cobrindo essa Valky. Vai ter um bom GG. Eu tentaria, não dá pra ser Mística e Valky ao mesmo tempo? Tô no set da A. Um Shang, na real. Um Shang, né? Ele tem que ter Ravona, pô. Jogar de Cérebro 3 sem Ravona é Troll. Essa era a melhor, né? Não existe, é isso, né? Joguinho do Yami. Mano, ele tem Iron Man, Mística, Cérebro. Tinha que ter uma Ravona, não tinha não. Ravona é God nesse deck dele. Depois não fala servidor? Não, vou jogar... Eu passei por família ontem um servidor lá que eu tô querendo jogar. Até comecei uma continha lá, mano. Jogando lá mais devagarzinho. Juntando a galera, nós que já começamos a criar uma guilda lá e dá ali, tá ligado? Pode estar virou perto de jogar o jogo do pau lá, mano. Ele tava no servidor... É... Game Box. É... Game Box. Game Pass, né? Chegou! Fala tu, como é que cê tá? Não encontrou nada? Meu marido ali. Ah, aqui deu ruim, deu não? Ah, deixa eu ver o número do servidor aqui, meu mano. Servidor... 43, meu mano. SA 43. SA 43. Ih, rapaz, aqui ó. Let's go. Nem adianta jogar ele meio, né? Não adianta nada, né? É perigoso com o cérebro? É perigoso. Aqui eu acho que é Zedou, hein? Então é meio safe. Só faltava ele vim, pô. Não vem... Ah, eu vou jogar Doom. Tirar a usar de Doom. Não vou jogar mais nada. Ele vai de cérebro em mística agora, né? Cérebro no meio não é bad, né? Vai de Privy da Doom? Isso que eu pensei. Mas não... Ele joga os Jeffs tudo pra esquerda. Joga cérebro no meio. Não tem como recuar, não. É o último negócio. É tudo ou nada. Não, não adianta quitar, não. Não adianta quitar, não. É dois pontos de qualquer jeito. Se eu quitar, eu perco dois. Se eu ganhar, eu perco dois. Se eu ganhar, eu perco dois. Se eu quitar, eu jogar. Vai dar dois, sem mais coisa. E era a única play que nós tinha também. É o cérebro no meio. Eu sou meio... Safe, né? Só foi o torde... Né? Mas tá safe. Não dava pra ganhar, não. 36, hein? Da direita, ainda passou. Da esquerda, ainda passou. Da esquerda, ainda passou nada. Passou nada. Até que nós faz um... Torezinho ali ainda, né? Vintinho. Torezinho ali ainda, né? Magríssimos, menos dois ali. Não deixou ele passar lá, não. Ele não tinha muito plano de correr, né? De novo o Doom no Barso Sinistro. Só com break e ganhar, velho. Não, ele ia pro empate, não. Ele perdeu o Odin e ele perdeu o Mística. Ele perdeu uma Nice ali, né? Ele tem Jeff de novo. Colocar a gente de poder. Visão que não veio no Bar. Pois é. Primeira visão no Bar. Pra garantir o jogo pra nós. Distrito X, toma. A visão do Bar aí. Visão no Bar. Pai-se, né? Ah, não, cara. Que esse jogo tá fazendo, velho? Tá mascarando a partida, né? Tore no Bar. Não, pô. Não, pô. Não, vou jogar o... Vai cair muito Mjolnir no Dark, não? Não é Meme? Não. Meme ele não, só não é meta. Ia criar muito Mjolnir, não? Nós ia perder as Drow das cartas. Ainda nem sabe o que vai vir. Pelo menos pegou o Odin de volta, né? Mulher, esquilo do Bar. F. Eu vou ter visão no Bar aí. O cara deve ter o suficiente da mão. Também acho. Por que não dá pra negociar, né? E essa, mais duas ainda. Bora o jogo. Não, nem pra nós ter o Doom aqui nessas horas, né, velho? Eu... Aí. Tá bolado? Tá, morreu? O Thor não morreu não, velho. Tá doido? Olha o Thor aí. Carbíssimo. Viu? Tá da horinha, mano. Tá ruim, não. Tá maneirinho. Só não é... Putz, é Zeca, tá ligado? Ué. Life, uma parada louca, assim. Jogou um Bobius ali, não. Vai dar ruim, né? Tô até vendo. Ele tá brincado. Dois dias pra jogar. Vixi, ele deve ter fim alto, hein? E agora? Quando vai aí, senão, né? Vai. Vai. Vixi, Lu. Pelo contrário, mano. Agora que tem o Bill ali no Foster, ficou melhor, então o Thor também ficou. O cara desistiu, cara. Amigo ele, né? Porque já tava brincadíssimo. Ficou com medo do Doom, será? Ainda nem veio com o Doom, né? É. Beleza. Mano, veio. E aí, ó. Ele tava pior? Ah, mas ele não usou o cérebro. Qualquer carta que ele jogasse era lucro, pô. Eu não tenho paulo. Aqui. E aí, ó.